Olá pessoal, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estou aqui hoje com a nossa aula inaugural para o nosso curso Escola de Direito Eleitoral. E agora o nosso olhar, o nosso foco é para as eleições de 2022. As eleições que se aproximam, uma das eleições mais importantes da nossa história, pela sua grandiosidade em matéria digital, pela quantidade de alterações que tivemos neste ano de 2021, pelas discussões ferrenhas que nós tivemos com o surgimento de um novo Código Eleitoral, que ainda não foi aprovado na sua completude, agora está nas mãos do Senado Federal. Portanto, o Código Eleitoral de 1965, as leis existentes hoje, como lei das eleições, lei dos partidos, ainda serão utilizadas, serão utilizados para as eleições de 2022. Neste primeiro encontro, que está disponível para todo mundo, para todos vocês no meu canal do YouTube, visa que vocês conheçam o curso, interessando-se, gostando da metodologia, você pode adquirir todo ele. São 30 aulas, né? Que tem todo um calendário, teremos aulas até junho do ano que vem, toda semana, todas as quintas-feiras. Aqueles alunos que adquirirem o curso terão acesso a essas aulas disponíveis, né? E importante aqui ressaltar, pessoal, que o aluno, ele vai ter acesso ao vídeo e ele vai ter acesso também ao material da aula. Então, todos os slides, por exemplo, que porventura eu utilizar ao longo das aulas, serão disponibilizados também de forma gratuita para cada um de vocês. Tudo bem? Sem mais delongas, eu quero aqui antecipar a todos o tema da nossa aula de hoje. E o tema não poderia começar uma aula de direito eleitoral, uma aula que visa a sua atuação prática, sem apresentar para todos vocês quais foram as alterações que nós tivemos neste ano de 2021. Alterações essas que serão, muitas delas, significativas para as eleições que se aproximam. Tudo bem? Então, o foco do nosso vídeo de hoje é tratar sobre a reforma eleitoral. Quando eu digo reforma, foram alterações pontuais que tivemos no Código, na Lei das Eleições, na Lei dos Partidos Políticos, ok? Tivemos também emendas constitucionais, então eu pincelei aquilo que é mais importante, que vai mais trazer alterações para o ano de 2022. Tudo bem? Então, se você ainda não me segue nas redes sociais, me siga no Instagram, arroba professor bruno eleitoral, ok? Vamos então à nossa primeira aula tratando sobre a reforma. Vamos começar? Pessoal, é o seguinte, para começar, eu criei aqui, eu já vou aumentar a telinha para vocês, tá? Para ficar mais visível. Criei para vocês uma timeline eleitoral, apontando quais são as etapas do processo eleitoral, desde o início do ano, as principais etapas, e estas etapas serão discutidas ao longo do nosso curso. Então, eu vou apresentar para vocês, agora, quais são as principais etapas do processo eleitoral, que serão debatidas, que serão discutidas, ao longo dos nossos encontros. Tudo bem? Então, vou aumentar aqui a tela para nós. Vejam, a primeira etapa de máxima importância é a etapa que se conclui no dia 5 de março de 2022, que é o prazo final para publicação das resoluções do TSE. Mas o que são essas resoluções do TSE? São instrumentos normativos que dão fiel execução às leis eleitorais para as eleições daquele ano. Por exemplo, essa aula está sendo disponibilizada hoje, no dia 11 de novembro de 2021. E já estão, já iniciou-se aqui um caminho para discussões sobre as minutas, já foram disponibilizadas as minutas das resoluções para as eleições de 2022. E eu vou disponibilizar essas minutas já no nosso curso. Então, os alunos que adquirirem, eles terão acesso a essas minutas. E logo após que essas minutas forem disponibilizadas, forem votadas, né, foram realizadas, forem realizadas as audiências públicas para colher sugestões, quando tramitar todas essas fases, eu vou disponibilizar as resoluções na sua inteireza, né, de forma completa, tudo bem? Então, até o dia 5 de março do ano de 2022, as resoluções, esse aqui é o prazo final, para que haja a publicação das resoluções para aquele ano, tá bom? Depois, a próxima etapa, dizendo assim, nós temos aqui o que nós chamamos de convenções partidárias. As convenções partidárias, elas ocorrerão entre o dia 20 de julho a 5 de agosto. Essas convenções, elas buscam fazer o quê? Definir quem serão os candidatos que vão representar para aqueles partidos políticos nas eleições. E também, as convenções buscam definir, decidir se vão ser realizadas coligações partidárias. Já antecipo, nós vamos ter uma aula sobre coligações, só que as coligações partidárias, hoje, somente são permitidas para as eleições majoritárias. Não podem mais formar coligações proporcionais. Houve uma lei que autorizou a criação de federações partidárias, mas eu vou explicar para vocês que há uma diferença entre federações e coligações. Então, não se esqueçam, coligações, eu só tenho majoritárias. E essas coligações, elas serão formadas, serão decididas, deliberadas nas convenções, entre os dias 20 de julho ao dia 5 de agosto do ano eleitoral. Tudo bem? Próxima etapa é o registro de candidatura. Então, esses candidatos que foram escolhidos em convenções, eles serão registrados pelos seus partidos políticos. Vamos estudar aqui, ah, e quando o partido político não registra o candidato, tem solução? Tem, tem solução. A gente vai ver tudo isso no curso. Qual é o programa que nós utilizamos para fazer registro de candidatura? É o CANDEX. Nós vamos ter uma aula teórica, vamos ter uma aula prática sobre o sistema CANDEX. Tá bom? A aula prática, ela será disponibilizada somente quando, somente quando, o próprio Tribunal Superior Eleitoral disponibilizar o sistema. Ok? Nós temos, então, no dia 16 de agosto, o início da propaganda eleitoral. Não são todas as espécies de propaganda que começam aqui no dia 16 de agosto, porque nos 35 dias antes das eleições, nós temos a propaganda em rádio e televisão, certo? Depois, nós temos o primeiro turno da eleição e, claro, se não houver uma definição aqui dos eleitos, dos dois mais votados, né? Se, por exemplo, no primeiro turno, se tratar, por exemplo, de eleição a cargo do chefe de poder executivo, governador, presidente, nós vamos ter o segundo turno. Só que, nesse segundo turno, só vão os dois mais votados, né? Então, claro, que se no primeiro turno não há uma definição, o último domingo de outubro, nós teremos, no último domingo de outubro, o segundo turno, tá? E, depois que há essa eleição, nós vamos ter a diplomação daqueles eleitos. Aqui, eu apresentei para vocês as etapas de forma macro. É óbvio que, ao longo dos nossos encontros, eu vou esmiuçar essas etapas. Eu vou detalhar cada uma dessas etapas para vocês. Certo? Entenderam? Muito bem. Vamos começar, então, agora, a partir... Deixa eu só aumentar a tela para que vocês tenham uma visão dessa última etapa, né? Então, aqui nós temos a diplomação. Diplomação dos eleitos. Depois, nós vamos ter esse eleito entrando em exercício, ao longo do seu mandato. Bacana. Pessoal, é o seguinte. Eu quero começar as nossas discussões sobre as legislações que foram alteradas ao longo deste ano. Quero começar aqui com uma discussão sobre voto impresso. Nós vivenciamos, desde o ano passado e este ano, uma discussão ferrenha aí na sociedade quanto à possibilidade de que o voto seja impresso. Só que nós não podemos confundir, porque a proposta, ela era muito clara no sentido de que o eleitor, ele não teria contato com a impressão. Esse voto impresso, ele seria depositado sem contato do eleitor em uma urna indevassável, né? Ou seja, uma urna que não possibilitaria o contato desse eleitor com esse voto, mas seria possível que o eleitor conferisse se realmente o voto que a urna computou foi o voto que ele originou. Bem, a questão do voto impresso, ela se deu através de uma proposta de emenda à Constituição de número 135 de 2019. Esta proposta tinha o seguinte texto, o seguinte objetivo, que no processo de votação e apuração das eleições, dos plebiscitos, dos referendos, independentemente do meio empregado para o registro do voto, nós teríamos aqui obrigatoriedade para a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor. Conforme a proposta, essas cédulas seriam depositadas de forma automática e sem contato manual. Por quê? Eu já antecipo que eu não sou defensor do voto impresso. Só que espalhava-se no fake news de que teria o eleitor contato com esse voto. Não, o eleitor não teria contato com o voto impresso, tá? A proposta é que o eleitor não teria contato manual com esse voto impresso. Esse voto, ele seria depositado automaticamente, imediatamente após essa conferência, em uma urna indevassável, ok? Para fins de auditoria, se fosse de fato necessário. Muito bem, autor, quem foi o autor desse projeto? Foi Bia Kicis, do PSL, do Distrito Federal. No dia 10 de agosto de 2021, essa proposta, ela foi rejeitada em plenário. Então, ela foi rejeitada em plenário, no dia 10 de agosto. E por que ela foi rejeitada? Porque nós estamos tratando de uma proposta de emenda à Constituição. Ela exige a discussão e a votação em dois turnos em cada casa, Câmara e Senado Federal. No entanto, quando ela foi discutida na Câmara dos Deputados, exigiria, nessa primeira discussão, na primeira votação, o aceite de 308 votos para aprovação. Só que, olha que interessante, ela apresentou 229 votos sim, 218 não, abstenção 1, total 448. O problema, portanto, está aqui, ela não alcançou, essa proposta, ela não alcançou o mínimo exigido, que eram 308 votos. Porque, lembrando, são dois turnos com aprovação em cada um deles de 3 quintos dos membros. Ok? Dois turnos com aprovação de 3 quintos dos membros. Por isso que nós tivemos a rejeição desta proposta de emenda à Constituição. Beleza? Entenderam? Então, assim, a gente já sobrepõe, já enterramos aqui o primeiro tópico do nosso encontro. Nós falamos, então, sobre o voto impresso. Agora, eu quero discutir com vocês sobre a Emenda Constitucional 111 de 2021. Essa Emenda Constitucional, ela trouxe vários pontos de discussão. Diversos pontos de discussão. O primeiro ponto é sobre consultas populares. Vamos ver como que essa Emenda Constitucional trata sobre as consultas populares. Vejam só. Quando eu falo de consultas populares, essa proposta de emenda alterou o artigo 14 da Constituição Federal inserindo o parágrafo 12, dizendo que serão realizadas concomitantemente, portanto, ao mesmo tempo, as eleições municipais e as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Olha que massa, hein? É possível agora, junto com as eleições municipais, junto com as consultas populares, perdão, junto com as eleições municipais, as consultas populares sobre questões locais. Então, se, por exemplo, a Câmara Municipal, ela deseja saber o que aquela comunidade, aquela sociedade deseja em relação a um determinado assunto, ou pensa em relação a um determinado assunto, é possível que seja realizada, então, uma consulta popular. Só que, para que a Justiça Eleitoral se organize, é importante que seja encaminhada à Justiça Eleitoral com 90 dias de antecedência às eleições, para que a Justiça Eleitoral possa adaptar as suas urnas eletrônicas a essas consultas, na elaboração dos quesitos para aquela consulta, observando também toda a questão operacional. Então, é possível realizar consultas populares ao mesmo tempo, juntamente com as eleições municipais. Então, quando o eleitor for votar, além de votar para os cargos, é possível que ali tenha outras perguntas, outros questionamentos que são referentes a essas consultas populares, tá bom? Além desse parágrafo 12 ao artigo 14, foi inserido o parágrafo 13. O que diz o parágrafo 13? Que as manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares, nos termos do parágrafo 12, ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e televisão. Então, olha, ao longo da campanha eleitoral, essas questões, que serão objeto das consultas, elas estarão na boca do povo. É possível que as manifestações favoráveis, que as manifestações contrárias, estejam ali nas discussões durante as campanhas eleitorais. Veja que o próprio parágrafo 13 trouxe como matéria constitucional essa possibilidade. O que não vai poder acontecer, e vou até usar o marca-texto aqui para a gente poder destacar, é a utilização de propaganda gratuita no rádio e TV. Por quê? Essa propaganda gratuita no rádio e na televisão, ela tem um objetivo próprio, que é o objetivo do candidato. É o objetivo do próprio partido político no trato da eleição. Então, essa foi uma importante mudança, uma significativa alteração, pessoal. Por quê? Porque representa um avanço democrático. Imagine só, eu quero entender o que a sociedade está pensando em relação a um tema. Então, é um avanço nessa melhoria da democracia representativa dentro do nosso país. Ok? Esse é o primeiro tema da emenda constitucional número 111. Vamos ao segundo tema, que é sobre perda de mandato. Todo candidato ao ser eleito, ele adere a um partido político, não é? E, em alguns casos, ele poderá perder o seu mandato. E a gente entende que existem casos que estão expressos na lei dos partidos políticos, só que agora, a emenda constitucional 111, de 2021, trata para nós de um outro caso, que é o chamado divórcio consensual, como se fosse um divórcio consensual, quando há concordância à anuência do partido político. Só que essa concordância, essa anuência do partido político, vocês vão perceber que é uma situação em que não há perda de mandato. É como se eu aumentasse as situações de perda, de não perda de mandato. Vejamos, então, o que altera, que insere, na verdade, o parágrafo 6º, e veja que agora é matéria constitucional, porque nós temos agora no artigo 17, parágrafo 6º, essa situação. Olha só. Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores que se desligarem do partido político, pelo qual tenham sido eleitos, perderão, prestem atenção, perderão o mandato. Olha só. Perderão o mandato. Salvo nos casos de anuência do partido político ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso ao rádio e à televisão. Então, olha só. Aí você pode estar se questionando. Professor, mas quais são essas outras hipóteses? Eu aproveitei aqui e trouxe essas outras hipóteses, porque elas estão estabelecidas em lei. Elas estão estabelecidas na lei dos partidos políticos. Então, vejam só. Se o partido político, por exemplo, muda substancialmente ou desvia de forma reiterada o seu programa partidário, aquele que foi eleito pode mudar de partido político tranquilamente e não perde o mandato. Lembrando, pessoal, outra informação. Que somente perde o mandato aquele candidato que se desliga do partido se for um candidato do sistema proporcional. Nós temos um exemplo do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, que ele era filiado, ele foi eleito, sendo filiado a um partido X, mas ele saiu daquele partido e exerce o mandato tranquilamente sem estar filiado a partido político. É possível porque não se aplica aos eleitos pelo sistema majoritário. Muitos me questionaram já há algum tempo e é porque a súmula 67 do TSE é muito clara que essas hipóteses somente se aplicarão ao eleito pelo sistema proporcional. Então, um dos casos para perder mandato, como nós vimos aqui, que está na lei dos partidos, é a mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Qual é outra hipótese? Grave discriminação política pessoal. Não é qualquer discriminação pessoal. Antes era grave discriminação pessoal. Hoje é grave discriminação política pessoal. Mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias, que antecede o prazo de filiação exigido em lei. Lembrando que para ser filiado, para se candidatar, eu preciso estar filiado a partido político a, no mínimo, 6 meses antes das eleições, para concorrer à eleição, seja ela majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente. O que é esse período? Vou explicar para vocês. Existe um período de 30 dias, até esqueci de colocar aqui para vocês, olha só, chamado de janela partidária. 30 dias que antecede o período mínimo de filiação, que são 6 meses, para poder concorrer. Nesse período de 30 dias, que normalmente dá em abril do ano da eleição, há troca de cadeiras. Sai de um partido X, vai para um partido Y, aquelas alterações loucas, né? Essas alterações que ocorrem nesse período, não geram perda de mandato. É uma oportunidade que deu a legislação de ter essas trocas, de mudar de partido, não estou mais satisfeito, mas não quero perder meu mandato, então é possível nesse período. Agora, então, nós temos uma outra hipótese de não perda de mandato. E qual é essa hipótese? A chamada anuência do partido político. A chamada anuência do partido político. Essa anuência do partido político é o que nós chamamos de divórcio consensual. Divórcio consensual. O partido político, ele concorda que aquele João saia e ele não perde o mandato. Tchau, João. Você não está feliz aqui, né? Então, é possível. Veja que esse dispositivo não anula os outros. Eles vão existir juntos. A própria legislação foi clara. Ela disse que, no artigo 17, parágrafo 6º da Constituição, Anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei. Ok? Entendido? Sim? Podemos avançar, então? O que nós vamos discutir agora? Nós vamos falar sobre data de posse. Houve alterações também, por conta da emenda constitucional, acerca da data da posse. Vamos entender agora o que isso alterou. Bora lá. Uma das mudanças em relação à questão da data da posse é observar que, tanto para o cargo de presidente e governador, havia uma certa discrepância entre a questão de iniciar o exercício, finalizar o exercício daquele mandato, começar o seu sucessor, enfim. Para regularizar essa situação, nós tivemos uma certa alteração, por conta dessa emenda constitucional número 111, quanto a data da posse. Vamos aqui compreender como que ficou. O artigo 28 da Constituição Federal, ele prevê agora que a eleição do governador e do vice-governador de Estado, como nós já sabemos, o mandato é de 4 anos, será realizado no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato dos seus antecessores. E a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente. Então, prestem atenção. Governador e vice-governador, posse 6 de janeiro. Ok? O mandato do presidente, agora nós vamos para o artigo 82. O mandato do presidente é de 4 anos também, então todos os chefes do poder executivo, presidente, governador, prefeito, terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição. Então, olha só, o mandato do presidente tem início em 5 de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Então, só para a gente observar aqui, pessoal, quando eu falo dessa Emenda Constitucional 111, nós precisamos compreender o seguinte, que essas alterações, tanto a do artigo 28 quanto do artigo 82, elas somente vão começar a valer a partir, isso aqui é importante, hein? A partir de, vou colocar, das, das eleições de 2026. Tá bom? Então, como que fica? O presidente e os governadores eleitos em 2022, então todos que forem eleitos em 2022, como que vai ficar? Eles vão tomar posse em 1º de janeiro de 2023, e seus mandatos durarão até a posse dos seus sucessores, 5 e 6 de janeiro de 2027. Então, quem foi eleito em 2022, o mandato é até 5 ou 6 de janeiro de 2027. 5 de janeiro no caso do governador, perdão, do presidente da república, e 6 de janeiro no caso do governador. Então, nós tivemos aí alterações em relação à data da posse para buscar regulamentar os prazos e o mandato, inclusive do antecessor em comparação com o do sucessor. Tá bom? Essa alteração, então, é em relação à data da posse. Próxima informação para nós é quanto à distribuição de recursos. Nós sabemos que eu tenho dois grandes fundos que são distribuídos aos partidos políticos. Por exemplo, o fundo partidário é um fundo de assistência aos partidos políticos. Eu tenho ainda o fundo especial de financiamento de campanha, FEFIC ou fundão eleitoral, como vocês queiram. Até teve uma discussão muito crítica recentemente quanto ao valor do fundo eleitoral, que triplicou praticamente, a proposta inicial triplicaria esse fundão para as eleições do ano que vem. O que muda em relação à questão da distribuição de recursos? É porque agora nós vamos ter uma quantidade maior de recursos que serão destinados às candidatas mulheres ou candidatos negros para as eleições de 2022 a 2030. Então, a primeira observação que a gente tem que fazer aqui, vamos fazer essas anotações, é que nós temos esse dispositivo, que é um dispositivo temporário. Por que temporário? O objetivo aqui é que nós possamos pensar sobre essas questões enquanto a participação feminina, a participação de negros e negras na política, aumentar esses índices, utilizar aqui da equidade de participação. Então, é algo temporário essa distribuição, porque vai chegar um momento em que tudo vai acontecer de forma natural, que não precisa ser de forma impositiva para que nós atendamos aí essas necessidades sociais. Então, olha só o que diz o artigo 2º desta emenda constitucional. Que, para fins de distribuição de recursos, nós estamos falando de distribuição de recursos, certo? Entre os partidos políticos, recursos estes que são do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha eleitoral, os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nesse período de 2022 a 2030 serão contados em dobro. Vamos grifar isso daqui? Vou colocar o amarelinho, fica melhor para vocês lerem, né? Então, votos que forem destinados a candidatas mulheres ou candidatos negros contados em dobro. Aí você está se questionando assim. Se eu, Bruno, sou eleitor e voto no João, que é um candidato negro, o meu voto vale por 2, gente? Não conta 2 votos. É somente para a distribuição de recursos, tá bom? Só para a distribuição de recursos, para a gente chegar num parâmetro igualitário com os demais. Não conta 2 votos. Na hora da contagem dos votos, não é dobrado. O que dobra é o voto para fins da distribuição de recursos. Isso tem que ficar muito claro. Isso não pode gerar confusão. Tá bom? Entendido? Muito bem. A contagem em dobro de votos a que se refere o caput somente se aplica uma única vez. Isso aqui também é relevante para a gente alinhar. Entendido? Essa alteração também é legal, né? E agora, um dos temas mais esperados da nossa aula é em relação à federação de partidos políticos. Professor, mas o que que é isso? Vou explicar para vocês. Primeiro, a gente tem que entender que existem as coligações partidárias. Essas coligações são uniões temporárias entre os partidos políticos, somente para fins de eleição. Era possível, até a Emenda Constitucional 97 de 2017, esta união entre partidos, né? Coligações proporcionais para cargos proporcionais, deputados e vereadores e para as eleições majoritárias. Só que com a Emenda Constitucional 97 de 2017, o que que nós tivemos? O fim das coligações proporcionais. Somente é possível coligação majoritária. E isso foi até mesmo sedimentado recentemente. Não tem mais coligação proporcional. Caiu por terra. Houve uma tentativa de retorno das coligações proporcionais, mas não deu certo. Só coligações majoritárias. Então, para 2022, atenção vocês que estão aí se preparando para ano que vem. Pode formar coligação para eleição de deputados? Não, não pode. Só é possível coligação para eleição de governador, para eleição de presidente da república, tá bom? Só para as eleições majoritárias. Pois bem, os partidos que não conseguiram mais se coligar, não podem mais as coligações partidárias, estavam perdendo força, correndo risco, inclusive por conta da cláusula de barreira, de não ter acesso a recursos do fundo partidário, recursos estes que são fundamentais para a sobrevivência do partido, não teriam acesso ao rádio e à televisão, acesso gratuito ao rádio e à televisão. Ou seja, era o fim desses partidos políticos menores. Para essa sobrevivência, surge a proposta das federações de partidos, que inclusive está sendo discutida por meio de uma ADI, por meio de uma ADI, de uma ação direta de inconstitucionalidade, onde se busca derrubar o que nós chamamos agora de federações de partidos. Só que as federações de partidos, diferente das coligações, as federações, elas são perenes. Perenes, eu exagerei. É por um determinado tempo, não só para as eleições. Já vou explicar para vocês como que funcionam as federações. Então, a lei dos partidos insere um novo artigo, que é o artigo 11A. O artigo 11A diz o seguinte, que dois ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após a sua constituição e respectivo registro perante o TSE, então, precisa realizar esse registro perante o TSE, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. Então, mesmo que nós tenhamos uma união entre esses partidos políticos, que vai durar quatro anos, vocês vão ver que é duração mínima, eles funcionarão, essas federações funcionarão como se fosse um único partido, uma única agremiação, e precisa ser registrada, essas federações precisam ser registradas junto ao TSE. Certo? Bom, aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem o funcionamento parlamentar e a fidelidade partidária. Então, todas aquelas regrinhas aplicadas aos partidos políticos de forma isolada, também se aplicarão às federações. Aí você está me falando assim, professor, mas existem regras específicas, além daquelas que já existiam para os partidos, que as federações deverão seguir? E a resposta é, sim, existem. Vamos descobrir quais são? Olha só, primeira regrinha. A federação somente poderá ser integrada por partidos com registro definitivo no TSE. Primeira regra. Segunda, os partidos reunidos em federação deverão permanecer a ela afiliados por no mínimo quatro anos. Terceira regra. A federação poderá ser constituída até a data final do período de realização das convenções partidárias. Então, só recapitulando, nós não vimos isso, mas nós vamos estudar que as convenções são realizadas entre os dias 20 de julho a 5 de agosto. Ok? Até a data final desse período, então, 5 de agosto, essa federação precisa ser constituída. E a federação terá abrangência nacional e seu registro será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral. Tudo bem? Pessoal, as regras sobre as federações, elas são importantíssimas. Só para vocês terem uma ideia, só para a gente fazer uma correção aqui, porque, na verdade, não foi a emenda constitucional que trouxe as federações partidárias. Eu coloquei aqui emenda constitucional 111 de 2021, mas, na verdade, foi uma lei ordinária que regulamentou as federações partidárias. Anotem aí para mim a lei. Eu vou colocar aqui para vocês, porque se quiserem fazer uma consulta, inclusive, a lei, ela tem outros dispositivos que são importantes. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube sobre essa lei para vocês estudarem, tá? Anotem aí. A lei das federações de partidos é a lei número 14.208 de 2021, tá bom? Então, lei número 14.208 de 2021. Ela trata, inclusive, sobre descumprimento. Por exemplo, se a federação partidária, ela não ficar, se o partido político que compõe a filiação partidária não ficar durante quatro anos, existe um parágrafo, que é o parágrafo 4º da lei 14.208 do artigo 11a, né? Que diz o seguinte, que o descumprimento do dispositivo desse período de quatro anos, caso não seja, então, cumprido, acarretará o partido vedação, vedação de ingressar em nova federação. Não só isso. Celebrar coligação partidária nas duas eleições seguintes, então, duas eleições são oito anos, é muita coisa, e até completar o prazo mínimo remanescente de utilizar fundo partidário. Imagine só, partido junta-se a uma filiação, tem que ficar quatro anos, no segundo ano o partido sai. Esse partido não vai receber recursos do fundo partidário nos dois anos subsequentes, porque eram dois anos que faltavam para cumprir aquele período mínimo, tá? Vejam o vídeo sobre a lei 14.208, que está no meu canal do YouTube, para você ter uma visão melhor, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Continuando, agora nós vamos para a lei 14.192 de 2021, uma lei também que traz alterações significativas para o nosso processo, né? Inserindo no artigo 243 do Código Eleitoral o inciso 10. Olha só o que diz o inciso 10. O artigo 243 prevê que não será tolerada propaganda que deprecie a condição de mulher ou estimule sua discriminação em razão do sexo feminino ou em relação à sua cor, raça ou etnia. Nós tivemos muitas alterações neste ano privilegiando um tratamento melhor às mulheres na política. A violência contra a mulher na política estava, estava não, continua, estarrecedora. No entanto, agora nós temos condutas para impedir isso, condutas repressivas, que ao mesmo tempo funcionam como, funcionam um pouco como preventiva. É claro que precisa de outras ações para prevenir isso, mas é mais como conduta repressiva, porque não tinha dispositivo claro sobre essas violações, certo? Então, a lei 14.192 de 2021 trata sobre esse assunto, né? O artigo 323 do Código Eleitoral prevê que divulgar na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral fatos que, sabe, inverídicos em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado, a pena é de detenção de dois meses a um ano ou pagamento de 120 a 150 dias multa. Só que o que nos interessa aqui é o parágrafo 2º deste artigo, que diz assim, olha, Aumenta-se a pena de um terço até metade? Então, de um terço até metade se o crime, inciso 2º, envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia. Então, se envolve menosprezo, se envolve discriminação à condição de mulher, à sua cor, raça ou etnia, a pena aumenta-se de um terço até a metade, tá? Ainda sobre essa lei foi inserido o artigo 326b, veja só, olha os núcleos desse crime. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho do seu mandato eletivo. Então, são crimes que buscam aqui, são condutas que buscam impedir, na verdade, que haja essa discriminação em virtude de ser mulher na política, tá? Então, aqui é o crime do artigo 326b, né? A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aumenta-se a pena em um terço, olha só, se o crime é cometido contra a mulher gestante, maior de 60 anos, com deficiência, Então, só voltando aqui, gestante, maior de 60 anos e com deficiência, certo? Agora a gente sai da lei 14.192 e nós vamos para a lei 14.197. Essa lei 14.197, ela vai trazer alterações no código penal, enumerando para nós outras condutas criminosas. Então, vocês vão perceber que nós vamos falar agora, por exemplo, de condutas que podem atentar contra instituições democráticas ou condutas que vão atentar contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. Então, vamos começar aqui com os crimes contra as instituições democráticas. Primeiro deles, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É o crime do artigo 359L, prevendo que tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência utilizada. Então, aqui a conduta é abolir o Estado Democrático de Direito. Outro golpe de Estado, olha só que agora o golpe de Estado está previsto na legislação. Artigo 359M, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído, reclusão de 4 a 12 anos, além da pena também correspondente à violência. Então, esses são os crimes contra as instituições democráticas. Bora agora para os crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. Olha que interessante, agora nós temos no Código Penal, condutas que prejudicam o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. E é de suma importância que elas estivessem previstas em lei, não é mesmo? Para a gente entender que essas condutas, elas precisam ser afastadas. Então, o que nós vamos ter como primeira? Interrupção do processo eleitoral. Artigo 359N de Navio, prevendo assim. Impedir ou perturbar a eleição ou aferição do seu resultado, mediante violência indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação, estabelecido pela justiça eleitoral. Qual que é a pena aqui, pessoal? Pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Próxima conduta, violência política. Como assim, professor? O que é essa violência política? Aqui no caso, pessoal, a violência política, ela está prevista no artigo 359P, que diz assim, restringir, impedir ou dificultar com o emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão do seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Recusão de 3 a 6 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então, perceba que agora nós temos dispositivos muito interessantes que vão buscar aí uma condução do processo eleitoral de forma mais regular. Tá certo? É entendido? E assim a gente fecha essa lei 14.197 de 2021. Nós vamos agora para a lei 14.211 de 2021, que vai trazer algumas alterações no Código Eleitoral, muito importantes também, na Lei das Eleições, principalmente retirando a palavra coligações proporcionais, a expressão coligações proporcionais, dizendo que só é possível, por exemplo, realizar coligações para as eleições majoritárias. Então, essas são as principais alterações. Então, vamos agora para a nossa lei 14.211 de 2021, tratando sobre essas alterações. Vamos lá? A primeira alteração importante da Lei 14.211 é a do Código Eleitoral, artigo 91, parágrafo 3º, que prevê que será facultado aos partidos políticos celebrar coligações no registro de candidatos às eleições majoritárias. Então, atenção aqui. A celebração de coligações, ela somente não é mais permitida para as eleições proporcionais. Para as eleições majoritárias, tudo bem, pode normalmente. É facultativo. Os partidos políticos, eles não são obrigados a formarem coligações. Eles podem formar coligações. É facultativa a formação de coligações. Tudo bem? Entendido? Bacana. Outra mudança relevante é a do artigo 107. Olha só. Determina-se para cada partido o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral, o número de votos dados sob a mesma legenda, desprezada a fração. Fiquem tranquilos, nós vamos ter uma aula só sobre cálculo do número de vagas. Para definir quantos serão eleitos por partido político, para deputados, por exemplo, eu preciso realizar cálculos matemáticos do quociente eleitoral e quociente partidário. O código eleitoral, anteriormente, ele falava que determinava-se para cada partido ou coligação. Só que agora existe coligação no sistema proporcional? Não. Então, o que a lei 14.211 fez? Suprimiu esse trecho coligação. Artigo 108. Estarão eleitos, entre os candidatos, registrados por um partido que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Nós vamos aprender isso, mas só antecipando. Quando eu faço o cálculo do quociente partidário, ele vai me dizer quantas vagas cada partido político tem direito, certo? Por exemplo, que o partido político tem direito a duas vagas. Eu vou lá no partido, vejo quais são os dois mais votados. Só que, para aquele candidato dos dois preencherem essas duas vagas, eles têm que ter alcançado pelo menos 10% do quociente eleitoral, senão ele não preenche. Senão essas vagas, elas vão ser destinadas à distribuição de sobras. E é aqui que nós temos que tomar cuidado, que é onde nós tivemos a principal alteração. Olha só. Então, nós vimos essa questão, artigo 10. Deixa eu só voltar aqui, pessoal, porque eu acredito que eu não coloquei a questão da distribuição de sobras aqui no texto. Mas eu vou falar para vocês agora sobre isso, tá? A lei 14.211 de 2021, ela traz uma significativa alteração para nós, principalmente no que se relaciona ao artigo 109. Queria que vocês anotassem aí, por favor, tá? Deixa eu só voltar aqui. Cadê? Aqui. Vocês vão inserir para mim aí o artigo 109. No material, eu vou colocar, tá certo? Só esqueci de colocar aqui. Então, artigo 109. O artigo 109, ele vai falar sobre a questão da distribuição de sobras. Ok? Ele vai prever lá no parágrafo 2º o seguinte, que poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral e os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% desse quociente. É a regra do 80-20. Antes, poderiam participar da distribuição de sobras todos os partidos políticos, mesmo aqueles que não tinham obtido alcançado o quociente eleitoral, que é a regra inicial. Legal, calma que a gente tem uma aula no nosso curso só sobre isso. Você que será nosso aluno, você que vai adquirir o curso, tem uma aula só sobre esses cálculos. Então, vejam. Para alcançar, para participar da distribuição de vagas, a primeira regrinha era alcançar o quociente eleitoral. Certo? Nas sobras, todo mundo, mesmo quem não tinha alcançado, podia participar. Agora, não. Somente aquele que alcançou pelo menos 80% do quociente eleitoral pode participar das sobras. E vai preencher a vaga aquele candidato que alcançou pelo menos 20% do quociente eleitoral. Ficou mais dificultoso, concordam? Mas é a regra do 80-20 que deve ser obedecido. Para finalizarmos, nós vamos lá para a lei das eleições e ver o que a lei 14.211 alterou. Ela diz no artigo 6º que é facultado aos partidos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para a eleição majoritária. Então, veja que aqui antes era facultado aos partidos ou coligações. A lei suprimiu coligações, porque agora só vale coligação para a eleição majoritária. E o artigo 10, cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, no total de até 100% do número de lugares a preencher mais 1. Antes tinha aquela regrinha 150%, município com não sei quantos eleitores, podia ser tanto, coligação, então era uma bagunça, né? Agora não. Se eu vou registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, para a Câmara Legislativa, para as Assembleias, para as Câmaras Municipais, eu vou ter que registrar no total de até 100% do número de lugares a preencher e vou, nesse resultado, somar mais um. Fica calma que depois nós vamos ter uma aula sobre cálculos matemáticos no Direito Eleitoral. Você partido, você candidato, você advogado que vai acompanhar esse processo, precisa ter essas regrinhas na ponta da língua para não passar vergonha. Tudo bem? E assim a gente encerra a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro do nosso curso Escola de Direito Eleitoral. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se ficou dúvidas sobre como adquirir o curso, pode me mandar pelo Instagram, arroba Professor Bruna Eleitoral. Esta primeira aula está disponível integralmente para vocês no YouTube. As demais, aula 2, 3, até a 30, não. Só para quem adquiriu o curso. Tudo bem? As aulas, as próximas aulas, serão disponibilizadas integralmente, somente para aqueles que adquirirem o curso. Aproveite o valor de lançamento no site eleitoralcombruno.com.br. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e uma excelente campanha eleitoral para todos nós. Tchau, tchau.